Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um arroz com lentilha delicioso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Receitinha bem rápida para quem ama lentilha. O arroz fica soltinho e a lentilha fica bem macia, pessoal. Mas antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa seu joinha se você gostar desse vídeo e não esquece de clicar no sininho, tá bom? E para fazer essa receita, você vai precisar de... Salsinha, a gosto. Sal, a gosto. Pimenta do reino, a gosto. E uma colher de sopa de azeite. Em uma panela, nós iremos colocar 4 xícaras de chá de água fria e vamos levar para ferver em fogo médio. Em seguida, adicione as lentilhas, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 15 minutinhos ou até ficar al dente. Passado esse tempo, a gente vai escorrer as lentilhas e vai descartar a água. Reserve as lentilhas. E em uma panela, nós iremos colocar o azeite e vamos refogar a calabresa. Olha só, pessoal, quem quiser pode adicionar bacon também. Adicione a cebola e refogue por um minutinho. Agora a gente vai adicionar o arroz e vai refogar também por mais um minutinho. Depois é só adicionar a lentilha. Misture tudo muito bem. Adicione a água quente. Acrescente o sal. A pimenta do reino. E misture mais um pouquinho. Agora a gente vai abaixar o fogo e vai tampar parcialmente a panela. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutinhos. E tá pronto o nosso arroz com lentilha. Para finalizar, eu vou acrescentar salsinha. Gente, fica uma delícia! E aí, gostou dessa receitinha? É uma delícia, não é mesmo? Quer ver outras receitas com lentilha? Deixa aqui embaixo para mim que eu vou fazer, tá? Olha só, aqui do lado, desse ou desse, tem um videozinho aí para você, tá? Não esquece de assistir. Manda esse vídeo lá no grupo da família e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!